Primeiro mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isto significa que Deus transcende a terra e a todas as coisas terrenas. Deus tem que tomar o primeiro lugar em nossa vida. Nem o dinheiro, nem a influência, nem o sucesso, nem a beleza ou qualquer outra coisa deve tornar-se um ídolo tomando o lugar de direito de Deus. Porque Deus nos amou primeiro, nós devemos corresponder o amando de volta. O amor verdadeiro a Deus implica rejeição aos falsos deuses e também a renúncia a todo tipo de idolatria e superstição. Este mandamento nos diz para amar a Deus, pois ele é nosso pai e criador. Como podemos amar a Deus? Renovando a nossa fé, rezando, participando da missa, lendo a Bíblia, estando sempre próximos a ele, que é nosso amigo. Como podemos demonstrar o nosso amor a Deus? Dando-lhe graças, ou seja, agradecendo a ele por tudo que ele nos dá. Nossa vida, nossa família, o alimento de cada dia e amar a Deus no próximo, através do nosso irmão. Temos que nos assemelharmos a Deus, e para isso nós temos que amar a todos, a todos perdoar, a todos servir e a ninguém excluir.